Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a opção De sempre que você for ativar o microfone dentro do aplicativo Capcode está aparecendo a pergunta de perguntar sempre Então se liga no vídeo até o final para você estar desativando essa função Lá dentro das suas configurações do seu celular Bom, você vai vir até as configurações aqui do seu dispositivo Logo após isso aperta em app Dentro de apps você vem até ver todos os aplicativos Em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Capcode Seleciona o mesmo Vem até em permissões E aqui dentro de permissões você vai vir até a opção que tem de câmera Seleciona a opção de câmera Em seguida você vai estar colocando essa opção que está em permitir durante o uso do app A partir do momento que você colocou permitir durante o uso do app Já foi desativada a função de perguntar sempre Aqui quando você for utilizar a câmera dentro do aplicativo Capcode Então é uma configuração muito simples de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotecfone